Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu vou ensinar vocês a como ativar o som do alto-falante da sua TV SEMP Roku. Às vezes não está funcionando o áudio mais na sua TV, não está saindo nos alto-falantes, pode ser somente uma configuração. Eu vou ensinar para vocês como configurar e ativar novamente. Aqui como vocês podem ver, quando eu aumento o volume, ele não aparece nada na tela. Então quer dizer que está desativada essa função. Ele não aumenta e nem diminui o volume aqui da TV. Para resolver isso aqui na tela inicial, você vai descer com os direcionais do seu controle remoto até configurações, vem para o lado e aqui você vai descer até a opção aqui de áudio. Selecionou aqui o áudio, você vem para o lado e vem para o lado novamente. Como vocês podem ver, ele está em outra configuração, por isso que não está saindo o áudio na TV. Então você vai ter que vir nesta opção aqui, alto-falantes da TV. Clique em cima dele. Como vocês podem ver, o botão do volume já começou a funcionar novamente e aperta a casinha do seu controle remoto para poder voltar para a tela inicial. E agora aqui, já está aparecendo lá o logo do volume, o ícone do volume. Já está funcionando novamente o áudio na sua TV. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.